Música Vai começar, mazuca Nessa mazuca eu vou Pisa forte lá no barracão Giraçaia, espetada Pra começar o reculcão Levanta o braço, gato e tuba Leva o maruco Giraçaia, espetada Vai começar, mazuca Giraçaia, espetada Amoronça, amédia e grazada É cultura, sim, generativa É marujada, é bragança É para Música 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 Esse é o momento especial Nós vamos precisar de vocês agora Da plateia em Bairros Para montarmos uma comitiva Como se faz lá em Bragança Bora lá? Pares da plateia Vai ser dama com dama Cavalinho e dama Vamos lá, deve estar guardando aqui Vamos lá Pessoal de São Paulo Rio de Janeiro, Minas Gerais Pico Santo, Norte, Nordeste, Sul do Brasil Vamos que fácil A última vez que ninguém veio dançar a marujada Foi no Titanic É só uma dica que eu estou dando para vocês Bora pessoal Pelo menos dois pares aqui Pode vir A dama já está dançando aí Vamos lá Bora É A gente ensina Pode levantar aí A gente arruma o par na hora Vambora Música Música